E o Twitter suspendeu a conta de jornalistas que cobrem as atividades do dono da plataforma, Elon Musk. Os profissionais da comunicação acusam o bilionário de censura. Oito profissionais da comunicação que trabalham em grandes empresas como a CNN e o New York Times foram suspensos hoje da plataforma. O Twitter não explicou a ação. Em seguida, o dono da rede social, o bilionário Elon Musk, disse que os jornalistas violaram uma política de privacidade criada por ele recentemente sobre o compartilhamento de informações de localização, sem apresentar evidências. Os jornalistas, nesta sala de bate-papo chamada de Twitter Space, onde ocorrem conversas públicas de áudio, teriam criticado a decisão do empresário de derrubar uma conta que rastreava os voos do avião dele. Esse perfil funcionava desde 2020 e usava dados públicos de viagens aéreas do jato particular de Elon Musk. Ela foi criada por Jack Sweeney, um estudante da Universidade da Flórida e fã do bilionário, com o objetivo de mostrar como o empresário administrava seu império de negócios. Segundo Jack, a conta nunca divulgou quem, de fato, estava no avião. Por isso, jornalistas que afirmam não terem quebrado as regras da plataforma acusam o bilionário de censura. Mike Lee, do Intercept, também suspenso da rede, escreveu Elon Musk está mirando nos jornalistas. Além disso, o Twitter Space desapareceu da rede social. Segundo Musk, a empresa suspendeu temporariamente a ferramenta para reparar um bug e que o serviço seria restaurado nesta sexta-feira, o que não aconteceu. Desde que comprou o Twitter, em outubro deste ano, o dono da mídia social diz que luta pela liberdade de expressão nos Estados Unidos. Só que Elon Musk tem sido acusado de silenciar vozes da esquerda e de restaurar contas populares de extrema-direita, como a do ex-presidente Donald Trump. Ele não está habituado e não conhece o funcionamento das redes sociais e está aprendendo isso da pior forma. Porque ele passou a utilizar o Twitter como se ele fosse ele o censor, ou como se fosse ele o dono da verdade. E que, eventualmente, o uso da sua plataforma agora, o Twitter, pode se tornar uma ferramenta de manipulação, se ela não for trabalhada adequadamente com parâmetros objetivos.